Olá, muito boa noite, 21 horas e 7 minutos desta quinta-feira, hoje 13 de julho de 2017, está no ar a nossa Estação Hamburgo, ao vivo, direto para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha e para o mundo inteiro, através da internet. Estava procurando aquela câmera lá, Pedro, ainda não me acostumei aqui com três câmeras agora. Remy Schaeffler, muito boa noite. Esse negócio aqui é para melhorar, mas está difícil. Boa noite, boa noite, colegas de bancada. Está cada vez mais chique essa nossa TV. E eles combinaram, né? Você sabe que eu estava com medo, ontem eu comentei, que o meu medo é que a gente tenha muitas câmeras, que cada um tenha a sua câmera, o pessoal disse que vamos chegar a esse ponto. A câmera engorda a gente uns 15 quilos cada câmera, imagina se for 5 câmeras e eu vou parecer gordo. É verdade, é importante explicar para os telespectadores que eu sou magro, tá? É a câmera que... eu sou magro de 90 quilos, tá certo? Que cor bonita da sua camisa, presidente Remy Schaeffler. Muito obrigado, essa camisa ganhei da minha namorada, minha eterna namorada. Só, muito bem, a Karina Moraes, muito boa noite, que começou elogiando as camisas aqui dessa... Ah, eu acho muito bonito, eu acho muito elegante um nome, umas tonalidades assim. Isso para mim é rosa. Nunca será um salmão, um salmão, por exemplo, salmão é peixe, tu sabe, né? É, isso tem tom rosa sim, muito embora eu gosto muito, uso gravata rosa também, acho bonito e acho que fica bem o homem, um traje rosa, menos terno rosa, mas uma camisa com uma gravatinha rosa fica muito bem. Pessoas de personalidade, por exemplo. É, tem que se garantir, né gente, porque não é a cor que vai me definir. Mas não define nem a opção clubística nesse caso. Nem isso, nem isso. Como é que está o nosso Grêmio hoje? Informando que nós estamos aos 32 minutos do segundo tempo, 1 a 0 para o Grêmio, gol de lua. Que pena que a audiência agora do futebol, com o início da nossa citação, Hamburgo e Evandro Kalfa Schmidt, foi a pique, muito boa noite. Boa noite, boa noite. É, o gol é aos 3 minutos do primeiro tempo, né? Foi 26. 26. 26 do primeiro tempo. Então eu escutei errado ali, estava escutando, achei que era aos 3 minutos. Boa noite aos telespectadores, prazer em estar aí. Seja bem-vindo aí o Marcelo da Campal. Obrigado. Lá o diretor, o Daniel, né? Isso. O Daniel lá da Campal, né? Conheço lá, o time lá. Seja bem-vindo. Marcelo, muito boa noite, seja muito bem-vindo à Estação Hamburgo. É, a nossa casa, a gente tem essa conversa gostosa com o nosso telespectador e um bate-papo bacana com a interação deles através da nossa internet. Que legal. Eu quero agradecer o convite, eu quero desejar boa noite aqui pra bancada e pro telespectador. E a gente vai ter uma noite bem agradável, sim. Os assuntos não são os mais agradáveis. Não tem como a gente falar na noite de hoje sobre, deixar de falar sobre o que foi a votação da CCJ hoje, hein, Karina Moraes? Tu acompanhou essa votação? Eu não consegui acompanhar, porque eu estava em falta. Realmente eu estava um pouco afastada lá na Nova Grande, hoje à tarde, não consegui acompanhar. Mas eu gostaria que vocês me pontuassem sobre isso também. Tem 66 votos e a grande maioria, dois terços, a favor de impedir que vá adiante, de que o nosso STF possa julgar o presidente Temer. Vergonhoso isso, quer dizer, não é nem em condenar o presidente Temer, é a possibilidade de ele ser investigado e de ir adiante a um processo de condenação. A possibilidade remota ou a possibilidade iminente, enfim, do processo de condenação. Uma vez que nós estamos numa fase de passar o Brasil a limpo, eu só posso usar uma palavra, um termo pra isso. Isso eu acho acachapante. É uma vergonha, ô Evandro, quanto custou isso ao Brasil? Desculpa, como? Quanto custou isso ao Brasil? Pois é, toda essa confusão política, realmente lamentável, mas por sorte a economia está se mantendo. Realmente a gente vê que essa crise política, a economia ainda está se sustentando. A gente vê mercado financeiro, bolsa de valores, PIB, inflação está decrescendo. Então, isso é um ponto positivo para o Brasil. Apesar de todas essas confusões, o Brasil ainda tem uma base sólida econômica. Não se sabe até quando, mas eu espero que se mantenha por mais tempo. Mas realmente é lamentável esse episódio. É para ver como a gente precisa realmente de uma reforma mais profunda do que a gente imagina. Nesse momento a gente enxerga isso. Eu pergunto realmente, Karina e Evandro, membros da mesa, a quantidade de negociações que foram feitas para que o presidente Temer tivesse substituído tantos parlamentares para esse momento de votação, tantas emendas que devem ter sido liberadas nesses últimos dias, para que ele tivesse esse resultado. Isso não vai impedir que ele vá ao pleno, a toda a nossa Câmara dos Deputados, essa votação, ele vai igual passar pelo crivo de todos e espero que a pressão popular dêbida. Que a gente pelo menos possa levar adiante e ele possa ser... É que a gente se lembre disso, né? É que a gente se lembre disso, né? Dependente condenado. Não, porque a gente se lembre dessa força popular mesmo, né? Porque nos últimos tempos acho que o pessoal meio que cansou, né? Não dá para cansar, né? Não dá para cansar. Quando a gente fala de Brasil, a gente não pode ficar dormindo de touca, como se dizia anteriormente, né? Mas a gente também pode pensar que existem coisas boas acontecendo hoje, né? Não tenha dúvida. Eu posso citar, é o assunto que está mais em voga no dia de hoje, a reforma trabalhista. Eu, enquanto presidente de entidade patronal, eu vejo com muito bons olhos, eu aprovo também essa reforma trabalhista, porque eu vejo que essa reforma trabalhista, ela vem substituir um sistema retrógrado que já não cabia mais no sistema trabalhista de hoje. Então a gente vê isso com muito bons olhos, essa reforma, ela flexibiliza a relação patrão-empregado. Na verdade, muitos pensam que o trabalhador tem perda com isso, mas bem pelo contrário, ele tem muito ganho. Podemos, no decorrer do programa, citar alguns desses itens aprovados nessa reforma trabalhista e podemos até provar que o trabalhador tem ganhos com essa reforma trabalhista. Que avanços seriam esses, Renan? Deixa eu até citar aqui alguns. Vamos partir dessa princípio. Vamos analisar, né? Por exemplo, vamos voltar aqui. Eu tenho aqui como era e como é a reforma trabalhista. Vamos ver aqui. Férias. Como é? Importante ressaltar que vai ser a partir de novembro que vai estar valendo essa reforma trabalhista. Férias. As férias de 30 dias, hoje, podem ser fracionadas em até dois períodos. O contrário vai passar a ser, não é que tem que ser, ela pode ser até três períodos. Não que tem que ser desde que uma delas seja de 15 dias. Essa é uma das grandes vantagens. Muitos dizem, pois é, mas eu não quero férias fracionadas em três vezes. Mas não é necessário. Essa relação é combinada entre patrão e empregado. Tu pode tirar férias 30 dias corridos sem problema nenhum. Só ele possibilita se fracionar as férias em três vezes. A outra grande vantagem para o trabalhador é a jornada de trabalho. Essa jornada de trabalho, hoje, ela é limitada em oito horas diárias, que é dando 44 horas semanais, 220 horas mensais e tal. A nova regra diz que poderá ser 12 horas com 36 horas de descanso. Então, tu podes trabalhar 10, 12 horas por dia e depois descansar, desde que tu trabalhes 44 horas por semana. Não é que tu tens que trabalhar 8 horas. Tu podes trabalhar tuas 8 horas. Mas se tu quiseres, de patrão, também acordar isso contigo, pode-se trabalhar 12 horas num dia e folgar depois no outro dia ou dois dias. O importante é completar 44 horas semanais ou 220 horas mensais. Tem uma outra... Nesse caso, não se aplica a hora extra nem nada. Não se aplica a hora extra. Um outro ganho para o trabalhador é essa regra do descanso do intervalo de almoço. Hoje, a regra diz que tu tens que ter o teu intervalo entre uma hora e duas horas de descanso durante o teu almoço. Não menos do que isso. Não menos do que isso. Não pode... Tu não pode ter um intervalo menor do que de uma hora. A regra agora te permite fazer um intervalo de almoço de meia hora e, em contrapartida, sair meia hora mais cedo. Mas eu acho errado. Essa regra eu acho errado. Mas tem uma grande vantagem. Hã? Isso é flexível. Isso é flexível. Mas é flexível. Mas eu acho, assim, que se fosse meia hora para almoçar, eu acho pouco. Não, mas geralmente eu gostaria de... A flexibilidade. A flexibilidade, eu sei. Eu emprego duas dezenas de funcionários e eu tenho seis colaboradores que pedem para fazer almoço de meia hora e eu não posso. O porquê? Eles querem fugir do horário de pico. Porque a maioria dos lojistas fecham no mesmo horário. Aí pega ônibus cheio, pega trem cheio. Então, se tu faz o teu intervalo de meio dia e só em meia hora, porque a maioria dos funcionários, hoje em dia, que trabalham no centro, eles não vão para casa almoçar. Eles ficam no centro. Ou, como eu na minha empresa ou muitas outras empresas, disponibilizam a cozinha para que o funcionário almoce. E tu está te incomodando. Exatamente. Quer dizer, não está te incomodando, mas tu está incorrendo. Se a pessoa não for honesta, ela vai dizer que não, eu fico o tempo todo dentro da empresa, eu não trabalho, eu trabalho só 40 minutos, eu almoço só 40 minutos e trabalho a partir daí. Essa discussão... Essa discussão, sim, mas eu digo, a discussão está aberta. Evidentemente que a gente corre o perigo de um empregador dizer, não, tu vai trabalhar, tu vai tirar só meia hora e pronto, vai correndo lá. Isso também a gente deseja que não aconteça. Tem um outro assunto que é muito discutido, mas que no frigir dos ovos pode-se provar que isso é vantagem também para o trabalhador que mora longe. Hoje a regra diz que se eu tenho um funcionário, como eu tenho um funcionário que mora em esteio, eu mando buscá-lo na casa dele e o tempo de trabalho dele já começa a correr a partir da hora que ele sai de casa. Doravante não vai mais ser assim, mas eu acho que isso também vem ao encontro do trabalhador porque vai acontecer de patrões não contratarem mais pessoas que moram em esteio que trabalham em Novo Hamburgo. Se eu tenho que fazer isso, eu não vou fazer. Eu faço porque é um profissional muito bom. Mas muitas vezes essas pessoas são preteridas justamente por morarem longe. Então, a partir de agora, o horário de trabalho começa a valer a partir do momento que ele bate o ponto na empresa. Esse, na verdade, é um dos itens mais polêmicos, podemos dizer assim, porque há muita controvérsia com relação a isso. A questão da remuneração por produtividade também é essencial, que hoje tu tem dificuldade de diferenciar o colaborador e ter melhor desempenho. É, é verdade. Isso facilita muito. Facilita muito. Então, hoje tem essa nova regra que permite essa negociação de uma remuneração diferenciada. É, exatamente. A questão também do trabalho remoto, que é necessário. Hoje tu se precisa trabalhar a partir de casa. Essa é uma realidade, né? Uma realidade. É uma realidade. E essa questão da flexibilidade de jornada, se pode só cumprir oito horas no dia. Às vezes tu precisa combinar, precisa que um colaborador faça um serviço mais meia hora no dia, mas tu não pode. E daí, no outro dia, dá uma folga para ele. Então, realmente muito boa essa reforma trabalhista. Marcelo, como é que vocês receberam, como é que a nossa Campal percebe essa necessidade do empresário em ter uma flexibilização maior versus todas as mudanças que parte dos sindicatos, inclusive o sindicato empregador, ele também está sofrendo com isso, né? É, isso é importante ressaltar. Muitos que me conhecem sabem que eu sou um presidente de uma entidade patronal que sobrevive da contribuição sindical. Eu estou aqui dizendo que essa reforma trabalhista é positiva. Isso termina, né? Isso termina porque acaba sendo... A contribuição compulsória termina. A compulsória termina. Acaba sendo opcional. Não é que se acaba com a contribuição sindical, por exemplo. Eu pago se eu quiser. Mas muitos podem estar pensando, poxa, mas é um tiro no pé. Mas tem muita coisa boa nessa lei. Muito embora a gente gostaria que se mantivesse, sim, a contribuição sindical, que eu acho que é o que faz as entidades patronais e laborais sobreviverem, mas a gente vê com bons olhos essa reforma trabalhista. Como é que a Campal percebeu isso? Como é que vocês trabalharam? Como é que vocês estão se atualizando para isso? Quais são as mudanças mais profundas no dia a dia das empresas? É, a mudança completa. No sentido de que, a partir de agora, o sindicato, né? Ele vai poder ajustar com o empregador, através das suas ações coletivas, de como que vai funcionar algumas regras. Então, tem toda a situação de ajuste. O Remy aqui pode me ajudar. Antes, os dissídios coletivos, eles regravam muitas situações trabalhistas e eles vão continuar, e agora, com mais força. Então, aquele regramento engessado que antes... Vem a força, o sindicato, mesmo perdendo dinheiro. Mesmo perdendo dinheiro. Eu penso porque ele tem esse poder agora de fazer essa negociação, que antes ele era travado em algumas situações da CLT. Claro que, pensando no empresariado... Ele sobrepõe a convenção coletiva, as regras da CLT? Ele se sobrepõe. Ele se sobrepõe. Qual é o perigo disso, Remy? Porque a gente vai ter sempre uma harmonia? Claro que não. Não. Como é que fica isso? A harmonia, isso é que nem a... Eu vou convidar na próxima semana a presidente do teu... A Cristina. A Cristina. A Cristina, por favor. Para que ela esteja com a gente, para que a gente possa conversar. Seria muito interessante. É importante um debate mais amplo. Porque eu acho que essa é uma preocupação dos trabalhadores. Sobretudo porque existe uma satanização dessa reforma. Eu vejo importantes avanços, eu discuto alguns pontos que eu acho um pouco... E, por outro lado, eu vejo que existem coisas que a gente ainda avançou muito pouco, que acho que são fundamentais para as pequenas e médias empresas continuarem prosperando, e que é em gesto muito o dia a dia da empresa. Agora, essa livre iniciativa em contratar, em pactuar entre as partes, quem vai... Continua regulamentado no caso de não ter um acordo coletivo pelo TRT? O combinado suplanta o legislado. Então. Isso continua. O que se combina num acordo coletivo vale em detrimento da lei. O que eu combino num acordo coletivo é o que vale. Que não é o caso, por exemplo, dos comerciantes e comerciários. Não, porque nós sempre tivemos uma relação muito, muito... Não existe aí um sindicato pelego nem de um lado nem do outro. Pelo contrário, existe gente... Nossa. ...com boas cabeças que acabam concordando ou, eventualmente, alguns pontos que vão, então, a uma situação... Sempre um sede, outro sede, numa negociação do comércio varejista, entre o sindicato laboral e o patronal, sempre houve um acordo, nós temos uma relação muito amistosa, muito tranquila, e isso nunca houve. E eu tenho certeza que vai continuar assim. Eu estou louco para botar o Marcelo numa saia justa, que nem a estreia dele. Deixa eu só cumprimentar uma coisa aqui. Tem toda uma expectativa de que as ações trabalhistas, elas venham a diminuir com a reforma, no sentido de que algumas situações de... Sei lá, posso chamar de alguns advogados de má-fé ou que com más intenções, que vão aliciando aqueles empregados menos esclarecidos a entrar com ações, não tem mais essas brechas. Por outro lado, a gente acompanha também a manifestação do próprio judiciário, dizendo que vai aumentar em 30% as ações, em função de alguns pontos que são considerados inconstitucionais, na visão deles, e que podem abrir essa brecha para novas ações. Claro, essa reforma, ela está sendo sancionada, ela ainda vai ter uma regulamentação toda por parte das instituições, e, na prática, a gente vai conseguir fazer essa gestão de como que vai ser esse comportamento. É uma expectativa. A gente tem esses itens aqui que o Remy citou. Na verdade, é o seguinte, cada lei que é sancionada, que ela é votada, ela nunca vai agradar a todos. Isso a gente tem que ter certo, que jamais a gente vai... Porque uma coisa é o seguinte, a grande maioria das pessoas, ela pensa que aquilo que está sendo votado, se é bom para ela ou se é bom para o coletivo. Se é bom para ela, está bom. A grande maioria pensa dessa forma. Então, eu não vou criticar aqueles que são contra a reforma, eu não critico quem é a favor. Nós estávamos com uma expectativa muito forte dessa aprovação, porque nós acreditamos que, de alguma forma, a iniciativa privada, ela vai ter mais liberdade de fazer contratações que antes ela tinha medo. Dá um fôlego, é. Em função da insegurança jurídica. Perfeito. Porque a legislação trabalhista, ela praticamente passa por cima de outras legislações e que, em alguns casos, o empresário que tem 1% de participação numa empresa e que os gestores, os administradores fizeram o mau uso da gestão e deixaram de fazer os recolhimentos e os pagamentos para aqueles empregados, aquele que tem 1% lá na ponta, pode ser responsabilizados ilimitadamente com o seu patrimônio pessoal. Então, tem muitas situações aqui que a sociedade ilimitada, ela foi criada... Apesar de ser uma cota com responsabilidade limitada. É, o conceito é esse, né? Mas, como eu disse, a legislação trabalhista, o judiciário trabalhista, parece que ele se sobrepõe aos códigos e essas... Tem um ponto para mim que é... São dois pontos que eu quero destacar. Primeiro, a vitória do Grêmio, encerrado aqui, 1 a 0 para o Grêmio, né? Mas o ponto que nos interessa mais nessa discussão é... E que eu acho que fala diretamente com o nosso telespectador. Nós vivemos a prática, e essa é a pegadinha que eu tenho para ti hoje, Marcelo, nós vivemos a prática das pessoas que trabalham junto há muito tempo provocarem um famoso acordo, que é uma abstração jurídica. Não existe isso dentro do mundo do direito. Mas existe na prática, no mundo real, no mundo fático, né? A nova legislação, ela pressupõe que exista, sim, o acordo. Diminuindo de 40% para 20% total do valor do FGTS recolhido, o que já é um grande avanço. Dói muito ainda para um pequeno empresário que tem um funcionário 3, 5, 10 anos, 15 anos, 20 anos, mas já abre um espaço bom para caminhar ali. Mas ainda assim, sem a garantia de seguro-desemprego, o que me parece óbvio, mas a minha pergunta para ti é, o que muda com isso? Se muda realmente a partir dessa premissa? Vamos conversar sobre isso na volta do intervalo. Vamos para a nossa foto de ontem, Pedro? Vamos lá? Que lugar é esse, senhores? Senhora? E agora? Marcelo, já está tendo que chegue em Novo Hamburgo. É, mas eu não sou dessa época, não. Eu também não, não se preocupe. Carina também não, né, Carina? Não, nem pensando. Essa ali é Bento Gonçalves com Demetro Ribeiro. Sabes que ontem nós levantamos que era exatamente esse ponto. Não é. Não é. Não é. Foi um bom chute. A querida Margot chegou a mandar uma mensagem dizendo, é pertinho da chácara dos Friedrichs. Não é. Não é. Não é a Demetro. Esse ali é pertinho da minha casa. Não é. Carina, lá em cima, aquela casa, eu acho que não está mais lá agora. Está cheio de prédio lá em cima. Tem a foto desse local os dias de hoje, Pedro? Ah, agora sim. Subida da Marcílio. E a entrada ali, na verdade, a saída, né, da Santa Catarina. Pensa. Gente. Lá em cima, volta lá, Pedro. Vamos voltar. Que diferença. Lá em cima, inclusive, aqui pertinho da TV a gente não enxerga. Mas tem uma casa branca lá. Lá em cima já tem a divisão, assim, que tem aquela entradinha para um lado e a saídinha para Maurício Cardoso do outro. Foto de hoje? Ah, legal. Que lugar é esse? A gente vai para um breve intervalo e volta já já.